Tá, depois eu venho aqui e pego todas as, todas as missões. Fico em primeiro lugar em tudo. Cara, eu preciso achar uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Tem um departamento de polícia aqui. Tem um departamento de polícia ali. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção das polícia. Tem um departamento de polícia ali. Eita, que isso, dog chai. Tem um departamento de polícia ali. Tem um departamento de polícia. Cadê as unidades? A hora de tá perdido, né? Não vai ser tão fácil assim, né? Ah, nada complicado demais pra mim. Passei na prova do maluco. Isso aí, vamos continuar aí. Agora a gente tem que quebrar os recordes do maluco, fazer brifo de comandos, né? Justo? Justo por quê? Chamar aí a galera. Acho que ninguém vai vir não, hein? É, acho que ninguém veio. A gente quebra sozinho. É, realmente, ninguém veio. Que merda, cara. Essa daí podia quebrar, cara. Que merda, cara. Eu vou conseguir. Eu posso passar. Que merda. 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 Cara, pra ser sincero, o Tecuit é que se é sim, cara. Mas não é. E aliás, no trailer de apresentação do jogo é assim. Você cria tua equipa e vai fazer missões lá, de mercadoria. Aí tem outras equipas, tem outras paradas. Mas infelizmente não é assim Conseguimos É isso ai galera Eu sempre confundo Encontre a galera na lanchonete Eu sempre confundo É, vamos lá. É, vamos entrar aqui na lancionete. Você desapareceu. Você é loucura. 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 Exatamente. Esses cop-aídos. Isso é loucura para o resto de nós. Estar de longe. É o que eu sempre digo. Você nunca foi tentado correr. Só para ver se você puder pegar isso. Não realmente. Eu digo. É. O que tipo de cruz você mora com esses dias? Hum? Você tem priores que você conhece? Relax, man. Relax. Você não vai encontrar esses caras. Eles vão encontrar você. A cara parece que eles estão dirigindo o seu carro. E... Eles... Eles fumam você com a luz e desaparecem de noite. Hum? A bondagem correndo por aí. Entendeu? Vamos transladar logo para lá. Fica mais fácil. Caçador Fantasma. E... Chegou o Lamborghini. Um. Fique em frente. Vamos terminar pronto para roubar as coisas. Tem que dar dura aqui. Vem. O que é isso? Bom, já vou adiantar uma coisa pra vocês, se o cara der um Lamborghini eu não vou conseguir pegar. Eu acho que o cara da Lamborghini saiu. O geral saiu cara, os caras fracos. Eu acho que o cara da Lamborghini eu não vou conseguir pegar. Eu acho bom esse idiota lavar essa Lamborghini. Pô, os caras saíram, aí não vale né? Tá, vamos tunar o carro. Vamos comprar um Dodge Viper e tunar o carro, vamos ver. Vamos ver quantos cavalos esse carro aqui tem. Eu sei que de fábrica a cavalaria do Dodge Viper não vai conseguir pegar. O Dodge Viper vai para R$ 740, esse aqui tem R$ 590. Não tá tão distante assim não. Vamos comprar um carro. Aqui ó, R$ 570, R$ 570. Vamos dar uma tunada nele. Vamos ver. Vamos ver o que que tem aqui, que esse carro aqui tá meio feio. Principalmente a máscara também, tá toda pintada. Eu odeio isso cara. A máscara tem que ser negra. Olha lá. Isso aqui... É o carro do Dodge Viper. É o carro do Dodge Viper. Tá, vamos melhorar. Biblioteca, pinturas exteriores. Olha. Vou botar o Dodge Viper. No... Nefospeed. E... Aí não, caralho. Não, aí não. Não, aí não. Ficou feio. Ficou feio. Não. Ficou feio. Ficou feio. Vou botar o carro. Ficou feio. Vamos aplicar aqui ó. Na traseira. Ficou feio. Ficou feio. Deixa essa merda pra lá. Vou mexer aqui, turbo, 1 no turbo, não, sistema magneto, melhor, peraí, agora a gente vai no turbo, caraco, deixa eu ver esses robóticos, caraca, 0.3 segundos, tá dando mal. O projeto do Viper fica pra depois. Elite. Elite. Peças Elite instaladas no carro. Pô, YouTube pobre. Elite. 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 Elite.